Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudemir? Tudo bem! Hoje eu vou ensinar um bolinho de milho verde de latinha e recheado com queijo. Fica crocante, super fácil de fazer e delicioso. Quer aprender? Vem comigo! Oba! Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar, é? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um bolinho de milho verde frito. Você pode fritar ou também fazer na airfryer, né? Então no liquidificador eu coloco uma lata de milho verde escorrida. 500 ml de água 150 gramas de fubá. Estou usando fubá mimoso, aquele mais fino. É uma xícara de 240 ml. Eu acrescentei aqui mais duas colheres de fubá e uma colher de chá de sal. Vou bater tudo até liquidificar. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Agora na panela eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga. E aqui eu tenho dois dentes de alho bem trituradinhos. Eu gosto de fritar primeiro o alho, tá? Antes da cebola. Eu gosto de deixar ele mais douradinho. O alho começou a dourar, agora eu venho com uma colher de sopa de cebola. E a nossa mistura. Aqui tem que ser rápido para não deixar queimar o alho, senão fica amargo. E vou deixar cozinhar aqui sempre mexendo. Olha, começou a cozinhar aqui, eu venho com cheiro verde. Cheiro verde é a gosto, tá? Já está desprendendo da panela. Eu vou deixar cozinhar aqui por uns cinco minutos. Eu abaixo o fogo aqui e continuo mexendo. Deixar cozinhar bem essa massa. Então, eu transfiro aqui a massa para a bancada e vou deixar esfriar. Eu vou espalhar aqui para ser mais rápido. A massa esfriou, agora eu vou modelar. Então, eu amasso um pouquinho aqui para juntar novamente. Pesou aqui 800 gramas. Então, eu vou fazer 16 bolinhos de 50 gramas cada. Então, eu corto assim, ó, 50 gramas. E venho com um pedaço de queijo. O queijo aqui você usa também o que preferir. Eu estou usando o coalho, mas pode ser queijo Minas, mussarela. E coloco um pedaço dentro, fecho e enrolo. Então, eu vou bolear todos os bolinhos e depois vou fritar. Cobre a massa para não ressecar. E se ela estiver quebradiça, você vai sovando aqui com o calor das suas mãos para poder abrir. Põe um quadradinho de queijo e enrola. Renderam aqui 16 bolinhos. Agora, eu vou empanar os bolinhos e depois fritar. Então, eu passo no leite. No ovo. E na farinha de rosca. E faço assim com todos eles. Agora, eu vou fritar. Fritou, coloco no papel para escorrer. Bolinho frito. Agora, vamos experimentar. Oba! Olha. Oh, delícia. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Tchau. 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 Tchau.